Acordo de cooperação foi celebrado nesta quinta-feira no Palácio Piratini entre o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, e a Agência de Desenvolvimento do Alto Uruguai, AD Alto Uruguai. Esse acordo com o BRDE é uma excelente oportunidade para nós financiarmos o planejamento estratégico da região. Ao longo de 2014 e 2015 nós realizamos um planejamento profundo com discussão nos 32 municípios da região do Alto Uruguai e isso originou uma série de projetos que vão desde a segurança até o desenvolvimento econômico, passando pela parte da agricultura, pela parte do desenvolvimento industrial, pela parte da educação, ou seja, uma gama de projetos, são mais de 80 projetos, e todos eles têm essa possibilidade ao longo de 15 anos, até 2030, que é o nosso planejamento, de serem efetivamente implementados na nossa região. O acordo tem apoio da Associação dos Municípios do Alto Uruguai e aprovação das comunidades de 32 municípios, que fazem parte da região. A Agência de Desenvolvimento do Alto Uruguai tem projetos, que não são especificamente projetos para municípios, são projetos de desenvolvimento nos municípios e na região. E é preciso que haja uma assessoria para que esses projetos realmente tenham condições de serem implantados. O que o BRDE pode fazer é examinar o elenco e vai fazer. Diante disso, vai orientar naquilo que é viável, que é possível, que não é. Se houver recursos que podem ser buscados pelo BRDE, ele se propõe a fazê-lo. E se houver recursos que têm que ser buscados através de financiamentos internacionais e de outras áreas, o BRDE se propõe também a orientar. O governador José Ivo Sartori assinou a cooperação e elogiou o modelo de desenvolvimento buscado com a parceria do BRDE. O BRDE O BRDE O BRDE O BRDE O BRDE Obrigado.